00NationBand, Henrique, Léo Sobrio, TRK, VSM e o Capitão Luquinhas. Brasil! Brasil! Tá cedo, Gal. Já sai. Tá meio deslizado o áudio, tá? É, tá um pouquinho de leve, né? Deixa eu ver aqui. Tá travadinho ainda, não tá? Ah, tá. Tá de leve. Aí vai pegando. Aí soltou. Aí. Aí, arrumou. Aí, arrumou, tá vendo? Aí, fala dele. Aí, que maravilha. Perfeito, perfeito. SESGO.net está de volta e todos que utilizaram o cupom ARTS no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus. E concorrer a uma faca d'água sombrias e mais três ACs Neon Revolution. Mais de mil reais de prêmio para você. Terão enviados para quatro lugares diferentes do cupom ARTS. Utilize o cupom no SESGO.net e preenche o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. E aí, eu vou te dar um seu uso. Melhor uma do que não ter nenhuma, né? Não, porque aparentemente está forte, né? Está pegando, né? Está. Eu não fiz o teste ainda, não. Agora está alto o som? Espera aí. Eu tenho usado essa prática com roupa, Michel. Beleza, Henrique. É a prática de só usar a roupa que foi dada? É. É. Dropada? É, se me dão, eu uso. É. Você vai em loja comprar roupa? Eu acho que está fora do meta total, cara. Nossa, eu não estou com uma roupa muito. Nossa, tipo, ir em uma loja comprar roupa. Está aí um bagulho que faz muito tempo que eu não faço, velho. Nossa, cara. O cara passou um rodo no Henrique, velho. 4x3. Vamos, pô. Vambora, zero, zero. Vamos que vamos. Garronzinho com um. Mas a silenciada está pegando aqui. Você sabe se já está atualizado? Então. Não sei. Mas tem uma e ele não viu. É foda, né? Beleza. Os bombes estão maiores. A área do plant bem maior. Beleza. 3x3 estão zoados. E o Nicodos, hein? Humildemente dropou a W lá para o Sifon. Toma, então, Nicodos. Toma, Nicodos. E toma, HE também no pé. Ó. Ai, como não morreu? Como não morreu? Não vai dar tempo de defusar, Michel. Vai, vai, vai. Está defusada. Está defusada. Está defusada. Está defusada. Beleza. 7x2. Nossa, cara. Beleza. Beleza. Calma. 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 A longo, longo prazo. Se a muito longo prazo, velho. Alguns stickers já rolou, velho. Dá uma desconfiada. Dá uma desconfiada. Ah, não, não, não. Não, olha onde o Jeb veio, cara. Ó, ó. Beleza. Beleza. Saiu barato. Saiu barato. Henrique ainda pegou uma kill, ó. E o Jeb ainda ficou, ó. Com a info, ó lá. Ó, está morto. Beleza. Olha só, cara. Pô, esses caras é encaixado, né, velho? Ele vai ter tempo de plantar essa bomba, cara. Encaixado e consciente, né? Porra, olha isso, velho. Beleza. Beleza. Aos 90 mais 5, o gol da vitória. Esse é o francesão raiz. O francesão raiz. O francesão raiz. Você acha, você, quando eu falo assim, o problema, Michel, o problema, o problema é o seguinte. O difícil é ganhar do Paris Saint-Germain? É um pouco. Agora, e jogar com o Paris Saint-Germain? Ele sempre falou, velho. Meu amigo, que flash perfeitola, hein, que o amigo fez ali, velho. Que isso. Você veio para o panismo. Quer dizer, você veio para o planismo e está no panismo. Seja bem-vindo. Doze a quatro. Beleza, toma. Atenta, atenta, atenta. Beleza. Beleza, que isso, hein, velho. Toma também, você aí também. Aí, doze a cinco. Doze a cinco. Aí, calma, calma, pera. Aí, tudo nosso, tudo nosso. Que tranquilizou. Que tranquilizou. Ele viu a sombra. Ele não viu a sombra. Doze a cinco. Vai por mim, velho. Vai por mim. Isso aí está na história, velho. 4x3, a gente vai ter que sonhar devagarzinho aqui, velho. Devagarzinho. Quando o Corinthians caiu, o Corinthians montou um time de Série B. Não vem com esse. Porque na Série B eu não consigo. E vai embora do clube, velho. Não está errado, né, velho? Não, velho. Nossa, está duro agora. Espera aí. Beleza. Beleza. Smoke isso aí. Beleza. Não tem smoke aí, não? Cara, você viu mesmo dropar a utilitária? Porque eu acho que estão dropando tão pouca coisa, velho. Você já assiste no Existindo Mundo. Ali você já assiste no Existindo Mundo. E aí eu acho que é nisso que entra um pouco desse negócio do 002. E tem, né? E você foi, ó. Tem o Tier, né? Caramba, está seco o ar. Caramba, você está escondido sem saída no pistol, mano. Ó, mano. Um flogar aí ali. Ué, o que é isso? O Nicodoso, ele abriu todo torto. Ainda matou. Ô, M4 silenciado, hein, velho. Todo mundo usando. Vou testar. Então toma, dois a um, estamos no jogo. Beleza. E uma boa aqui, porque o Nicodoso, ó, só tem agora o Ziffon na B, ó. Tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar esse bombe. E aí, Smoke? E aí, Smoke? Beleza, já sabe da tripla. Porra, é na trocação, mano. Porra, mas é uma trocação... Homem é nossa, Homem é nossa. Beleza. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Não vou falar o que é, mas vocês já sabem o que é. Obrigado, patrocinador. Beleza, TRK. É lindo o time jogar. Que beleza, cara. Vai, vai, vai. Vai, meu boizinho. Nossa, na cara. Na cara, velho. O Jab está surdo até agora, ó. Surdo e morto agora. É o Astralis brasileiro, mano. E aí, é 5x3, cara. Guardou. Ah, WP Hydra. Factor New. Contato, arroba gaulesco.com.tb. Pode. Pode ir. Estou comprando as mais bonitas do jogo, né? Da Two Minds Studio. Ah, não tem como... Cara, muito bonita, velho. Que beleza, hein? Esse round estava meio perdido para nós. E de repente, aí, ó. Guardou. Guardou, cara. Arquivo do CS. Você consegue escolher lá qual versão do CS você quer rodar? Uhum. Que beleza, ó. Estou falando, ó. A banana hoje em dia é TR, velho. Avançou, mamou. Quer segurar B, fica no bomba impedindo flash, velho. É executável, né? Beleza. Isso. Calma. O P.A.G. Flames está querendo a nossa banana, Gal. Não está ruim, não, velho. Não está ruim, não. Vai querer a nossa banana, vai ter. Mas vai ter, velho, né? Vai ter o que quer. O Ram parece ser massa, né? E tinha o Rambo no 1.6? Tinha, pô. E eles, tipo assim, eles estavam fazendo meio que essa versão Source 3, né? Está bem da hora, mano. Sim. O Rambão, mano. Suspeita, suspeita. Beleza. Pina, isso. Pina, pina, pina. Cara. Fui tirado de lunático quando eu falei que existia um 9 para a gente, velho. Há quanto tempo eu não vejo um dinamarquês pinando, viu, velho? Ô, coisa boa, mano. Toma na cara. Toma você também aí, ó. Já, já perdeu. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tô falando, cara. Tô falando. O VSM tá jogando, tá? Ó, já estamos tirando. Estamos tirando. Ô, velho. Calma, VSM. Beleza, VSM. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Olha aí que beleza. 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 É, cara. Ih, ele pegou pesado nessa cara. Carga aí mesmo, viu? Boa. Beleza, VSM. Olha a silenciada. Já tô trocando agora, hein? Tô trocando agora, cara. Porra. Joga aí suas M4. A4 fora, cara. A silenciada é o meta. Vou pegar uma skinzinha hoje, viu, Gal? Eu nunca deixei minhas skins silenciadas de lado, cara. Eu sempre soube que ela ia voltar. Ah, cara. Ah, cara. Nossa. Beleza, beleza. 10x10, estamos no jogo. Igual o Felps ontem, ó. Vai cortar esse smoke, ó. Igual o Felps, ó. Igual o Felps, ó. Beleza, Henrique. Ó. Aí. Beleza, nossa. Beleza. Fecharam o TRK, cara. Fecharam o TRK, cara. Mas 11x10 é o que importa. 2xbomb. Ó, que isso aí, rapaziada. Que isso, cara. Mas que 5x5, o cara abrir, chegar ali, matar assim? De grátis? Não é, velho. Ah, mano. É o retake impossível, velho. É. Ó. Loss Funicodos, ó. 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 Calma, calma, calma. Léo. É esse round, velho. É esse round. Ai. Ó, Hs. Os caras estão valorizando, Michel. Em cima de nós. Inclusive. Beleza. 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 Calma. A gente forçou. Não é proibido fazer eco. Toma. Quer outra? Ai, velho. O problema é que não matou o Niko 12. Esse cara me dá arrepios, cara. Ó lá. Ó lá. Ó. Ó. Ele é tipo o Jamesão, ó. Tá vendo, Michel? Tem, mano. Cara, ele parece um vampiro, não parece? Não parece? Não é? Ô, ele sem maldade, velho. Ele é aquele cara que é horroroso você sobrar contra ele, velho. Porque ele vai te drenando. Ó. Beleza. Toma. Não. Patineta ele, Henrique. Beleza. Isso pra ele. 14 e 12, estamos juntos. Não. É só o Henrique, velho. Ah, é deles. C4 plantada. Tom has been planted. E agora? Vai ter que dar esse backup, Michel. Toma. Beleza. Nicodos. O vampirão. Abre, Nicodos. Abre, abre, abre. Ele não vai abrir, Michel. Ele é um vampirão. Aí. O que é isso? Opa. 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 Beleza, Léo. O que é isso, Léo? Como é que vai segurar assim, X1? Com muita, velho. Com muita fé mesmo, né? Com muita fé, velho. E Léo? E Léo? E Léo e fé? E Léo? E Léo? Beleza, Léo. Beleza. Calma. Que isso, Léo? A C4 está no chão ainda, Michel. O Rox com 6 de HP, ele cortou o Lucas e girou ainda? Não. 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 Beleza. Beleza, Léo. É o Jab. É o Jab. Abre, Jab. Abre, Jab. Ele não vai abrir. Ele não vai abrir. Abre, Jab. Ele não vai abrir. Ele não vai abrir. Beleza. Beleza. E, velho, posso falar? Não é o round para ter do A.W. Não é o round para ter do A.W., velho. É mesmo, velho. Beleza. Beleza, Henrique. Você é rápido. Deixa plantar, Henrique. Deixa plantar. Ele cego. Beleza. Sabe dele. Sabe dele. Alguém come ele, porra. É nosso, pô. É nosso. Mas é... É... Beleza, Lucas. Olha a posição do Lucas. Olha, velho. A torneira. É. A torneira, né, velho? O cara foi torneirado. Torneirado. Olha. Isso. Isso, isso. Olha lá. O cara foi chamada, você vai arregaçar eles. Olha lá. Vai. Ó. Ó, ó, ó. Aí. Já tá chegando da base. Tá chegando da base. Caiu. Aí. Agora, ó. Ó, ó. Ó. Beleza, PC. Já foi. É 4x1. Ó, e vamos pro terceiro mapa. E vamos pro terceiro mapa, cara. Eu tô falando. 16x14, porra. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Brasil. Tô falando, cara. Eu acordei pra isso. Ué, alguém ajuda o Léo, mano. E aí, essa cobrança. Ele pegou a info. Não, velho. É, duro que a gente faz todo esse rolê, cara. Era melhor ter ruchado rampa, Michel. Era melhor ter ruchado porta, tá ligado? É, mano. Trocação de fora ali é agora, mano. É, vai ser, vai ser, cara. É agora, velho. Tamo de TR. Nossa, o Henrique derreteu na garrafa. Mas, ó, o TRK. Beleza, beleza. 4x4. Suspeita, 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 Léo. Ó, o vampirão, cara. Ó, o vampirão, cara. Ele alinhou. Ó, é só M4 silenciada. Ó, AK. Às vezes eu acerto três tiros no peito e não mata, AK. Você acerta três hit no cara e não mata, velho. AK é três. Olha, olha ele, olha ele. Beleza, beleza. Pega ele. Beleza, cara. Ó, que roundzão. Calma. Atenção, atenção. Atenção. Beleza, 2x1. Ele é main nuke. Beleza, Henrique. Tem ninguém com pressa. Tem ninguém com pressa. Beleza, tem mais, tem mais. Tem mais. Não, Jabi. 1x1. Léo. Treze segundos. Vai ter que plantar. Não, 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 não. Olha o mesmo. Nossa, Nicodos. Queima. Ó, ó. Debochado, hein. Ó, mataram o Nicodos. Mataram o Nicodos. Opa. Opa. Beleza, VC. Eu adoro te ver jogar, VC. Eu gosto disso. Hum, ó. Ó lá, ó lá. Ó lá. Que isso, cara. Briga com ele. Briga com ele. Ué. Os caras pegaram, hein. Adulto, adulto, adulto. Ei, beleza. Beleza. Três, três. Isso. Tome daqui, meu. Vai comer. Vai comer. Essa molotov é boa pra ele, cara. Essa molotov é boa pra ele. Ele tá na configuração do rato, hein. Ele tá, ele tá, ó. E aí, ó, ó, ó. Do Elige. Ó. Ele quer mais ainda, velho. Esse safadão, velho. Caramba. Lima Belmiro. Sabe desse cara, sabe desse cara. Beleza. Entrou, hein. Quer outra? Ó, entrou. Toma você aí, vacilando. Toma. Que isso, Léo? Calma. Você só tá de Eagle. Calma. Ó, ó, ó. Não. Não, não. Ah, ó. Não, não. Olha o vacilo. Olha a lastra. Era Eagle, cara. Cara, você já tinha dado duas que é outra, cara. Você já tinha dado duas que é outra. Mas o Henrique é sorrateiro. Não, ele tá numa posição que, diga-se de passagem. Impossível ele desrespeitar. Não, ó, ó. Ó isso, cara. Aê. Ele nunca tá puxando uma utilitária de errada. Ele nunca tá... Não é timing, não é, velho. Ó o Roxy. Eita. Opa. Opa, ele viu a merda vindo, hein. Ele viu... Ele viu chegando, cara. Que isso, cara. Mano, que cena, hein, cara. Nossa, ele viu na tela dele, velho. Que bonito, velho. Que bonito, velho. Ó, ele tá escrevendo. Ele tá escrevendo. Porque foi uma cena inusitada, velho. Ele viu toda a situação, sim. Nossa. Tira mais uma arminha pra mim. Olha. Porra. Full silenciada. Ó. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Calma, calma. Ó, pega na mão. Segura na mão. Um do outro. Segura na mãozinha. Na mãozinha. Não corre atrás, não, cara. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Beleza. Olha que... Beleza. Beleza. É isso. Isso é bonito. Que beleza, Léo. Dois frags moral ali. É, é. Calma. Ele é perigoso. Esse jab é um lurkerzão, né? Uhum. Olá. Ô, TRK. Segura, papai. Segura, papai. Bombe é nossa. Bombe é nossa. Olha, como buna. Olha. Olha, olha, olha. Que? Que? Que isso? Oh, cara. Bora. Beleza, Henrique. Calma. Que isso? Tá grudando, hein? Eu tô adorando isso. Ah, já tô abrindo o CS e trocando aqui o loadout, velho. Olha aí. 11, 11. Não, não, não. Vai ter catch. Calma, calma. É o Léo. É o Léo, ó. Ó, ó, ó. Guardou. Tá acontecendo, Michel. Ah, mano. Tá acontecendo. Só ficar separado e ganhar pro round, mano. Aqui, aqui, tá faltando aquele round de... Aquele que os caras fizeram, tá ligado? De caixa vermelha, empilhadeira. Tava até estranho, velho. Uma nuque brasileira que algum gringo não marotava pro catch, né? Sempre tem, velho. Sempre tem. Ó, vamos. A gente tá chegando no final dessa nuque. A gente chegou até aqui. Mano, ninguém achou que a gente ia chegar no... Não, já tá esforrado aí, Henrique. Não, aí, velho. Ele era o único de M4 ainda, velho. Esse cara é muito Hulk, né, velho? Tem, velho. Ué. Murphy, velho, na moral. Que Murphy, velho. Valeu. Tentamos, né, velho? Valeu, 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 valeu. Toma, então. Mas calma, ó. Acá na mão. Acá na mão. Corpo no chão. Ó, aí combina, ó. Ó, ó que barulho, ó. Combinou mesmo. Combinou, né? Ó. A busca não combinou. Ó. 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 É, a bomba tá pra fazer a B, o amigo tá no cat, Gal. Tá. Eles não têm pressa, velho. Não tem, velho. Tá aí um time que... Pô, jogão, velho. Jogão, velho. O... Ó lá. Ó lá. O Zero Zero Nation, ele não... Pô, cumpriu aí o que sempre prometeu, que é, né, velho? Lutar uma guerra, né? Hoje eles vieram pra guerra. Infelizmente, não deu.